Fala aí, jovem gafolhotos. Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva. Oi, gente. Riquelme, não vai ser o Fale Paiva. E seja bem-vindo pra mais um vídeo, né, Riquelme? É claro. Se você é novo no canal, o que tem que fazer, Riquelme? Se inscrever e deixar o like. Deixa o seu like, família, porque é totalmente de graça. E olha só, mano, o Riquelme tá participando desse vídeo aqui. Como vocês muito pediam, ele tá de volta, então, no canal. Então corre, segue muito ele no Instagram. Tá aqui o Instagram dele na descrição. Segue, manda mensagem que ele gosta bastante. Tá olhando vocês acompanhando ele lá, tá bom? Então, gafolhotos do meu coração, quando acabar esse vídeo, vocês correm pro canal secundário, que geralmente eu coloco um trechinho dos bastidores. Como que a Mayla fica depois da trol, se ela fica brava, se ela não fica. Muita gente tá gostando muito, então corre pra lá. Gafolhotos do meu coração, presta atenção no que eu vou falar pra vocês, mano. Esse vídeo vai ser muito top. Eu tô esperando a Mayla chegar, que ela foi no mercado buscar as coisas pra fazer comidinha pra nós, né, Riquelme? E a ideia que eu tive de fazer aqui é o Riquelme me cobrando pra não ter filho com a Mayla. Só que você tem que ser ator, igual foi da outra vez, tá? Então, eu vou colocar a câmera bem posicionada pra cá, pra onde o Nicholas tá editando. Eu vou deixar pra fazer essa trollagem a hora que ela estiver lá pra cima, depois do banho. Que a hora que ela descer, eu e o Riquelme começam a ter uma discussão aqui embaixo, como se ele estivesse pedindo pra mim não ter filho com ela. E eu vou começar a detonar a Mayla, que eu não vou ter filho com ela, por vários motivos. Então, família, o vídeo vai ser muito foda, eu tô um pouco nervoso. Tô sem saber qual vai ser a reação dela por questão de o Riquelme tá pedindo isso também. Tô curioso tanto quanto vocês, tá bom, família? Então, eu não sei como que vai ser a reação dela, mano. Ela tá naquele dia e eu vou aproveitar pra fazer uma troll. Bora pro vídeo aqui, ó? Vamos. Então vai, mete o dedo no like e corre lá no Instagram do Riquelme, hein? Família, o que que acontece, mano? Eu já posicionei a câmera aqui. Baixa aí, filho. É o bichão mesmo, hein, doido. Já posicionei a câmera aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Aquela câmera ali, ó. É a câmera que a gente grava os quadros do pega ou não pega. Ela tem uma resolução melhor. Só que eu vou gravar com essa aqui, que é a de troll. A câmera menor. Deixei ela aqui, a moitada aqui. E a hora que a Mayla chegar, a gente já vai esperar ela subir, tomar o banho dela, fazer as correrias que ela tiver de fazer. E a hora que tiver tudo melhor, tudo mais tranquilo, a gente já pega e começa. Fechou, família? Eu vou deixar gravando aqui. Eu deixei a câmera limpa. Aqui tem 4, 5 horas de gravação tranquila. E depois o Mickey vai cortando. Tamo junto. E bora pro vídeo. Por quê? Por quê? Por que eu não... Senta aqui. Deixa eu falar pra você. O que que foi? Por quê? Porque eu não quero que você tenha um filho com a tia Mayla. Por que você não quer que eu tenha um filho com a tia Mayla? Por que eu quero ser... Quando tem que morrer, eu não quero dividir as coisas com... Odeu o quê? Quando você morrer, quando você é de nada a morrer, eu não quero dividir as coisas com os outros. Dividir o quê? Não é tipo chocolate, só que eu não quero dividir nada. Quando o quê? Quando você tiver... E por que mais que eu não posso ter filho com a tia Mayla? Porque eu quero ser o irmão mais novo da turma e eu também quero ser o irmão mais novo. Eu não quero dividir nada por quê? O que que ela tem de defeito, Mayla? É fio. É chato. Nossa, mano, para com isso. Olha aqui. Deixa o pai falar um negócio pra você. Escuta o pai. Olha pra mim. Escuta o pai pra falar pra você. Olha pra mim. O pai não vai ter feito pra te amar. Relaxa. Para com isso, mano. Fica calmo. Eu não vou. Não levo. Eu não... Escuta o pai pra falar pra você. Aprenda isso e banhe o seu coração. Pra gente ter filho com uma pessoa, tem que amar muito. Pra gente ter filho com uma pessoa, tem que amar muito. Você tá me entendendo? Tem que ter sentimento no peito. Não pode ter filho por ter. Não se preocupe. Você vai ser o meu caçulinha. Eu não vou ter filho pra te amar. Tá bom? Quando o pai morrer, você vai ter tudo pra você. Pra ter filho, tem que amar muito. Tem que amar. Mas, às vezes, a gente tem que fazer esforços. Então, você tem que entender, filho, que eu preciso desse filho com ela. Eu preciso. Tá falando ao contrário da mãe. Dá licença. Não vou conversar com o meu filho. Não, dá licença a você. Saiba que eu amo muito a te amar, filha. É por isso que eu e ela tem que ter filho. Mas é muito fácil. Você é muito... Sobe lá, Henrique. Pera aí. Deixa eu comer, filha. Eu tô ensinando pra ele, vida. E eu não sou feia, não. Eu não sou feia, não, filho. Ô, Henrique, Alme. Pera aí, deixa ele subir. Pode subir. Pode subir. Amor, eu tô ensinando pra... Ensinando, Marcos. Eu vi o tempo todo você falando pra ele. Não, não vai quebrar. Eu vi o tempo todo você falando pra ele. Deixa eu explicar. Ele tá bem cedo, tadinho. Esse negócio de medo de ser... É coisa de criança, amor. Mas se você falar pra ele, que pra ter um filho tem que amar... É coisa de criança. Você vai mostrar pro seu filho que você não ama a sua esposa. Você acha que tá certo? Sua explicação? Hein, Marcos? Você acha que tá certo? Você não quer magoar ele, magoa eu. Né, Marcos? É isso aí que você faz. Você pensa que eu não ouvi tudo que você falou pra criança. Você pensa que eu não ouvi. Não, pra ter filho tem que amar, tem que amar. Então quer dizer, você tá passando pro seu filho que você não me ama. Eu amo. Você não quer ter filho comigo? É simples, filho. Não precisa ter, não. Eu que eu quero ter filho com você. Agora, você falar isso pra uma criança... E fora que você deixar o menino falar que eu sou feio, que vai ser feio... É assim que você educa teus filhos? Eu ouvi, você falou... Vida, eu não falei. Você pegou nele aqui. Você falou assim, filho, pra ter um filho com uma pessoa, tem que amar muito. Tem que amar muito. E aí, o que que tem? E aí, o que que tem? Não, tem que amar muito, mas... É? Então, eu te amo. Eu te amo. Tem que amar muito e eu te amo. Mas você falou pra ele que não ia ter filho, pra ele se despreocupar. Ah, eu falei isso nessa parte? Nessa hora? Nessa hora que eu falei isso? Na hora que eu falei que tinha que amar muito? Aí, eu falei já que não ia, que eu não ia, que eu já falei que eu não ia. Você falou. Você falou que não ia, não ia, mas não. Que... Não, meu, eu não falei isso. Mas deixa eu falar. Você passa com seu filho que você não me ama. Não, deixa eu explicar. Morro, eu juro pra sua mãe mortinha que... Ah, você vai jurar pra minha mãe de novo? Juro pela sua mãe, você vai me... Deixa eu explicar, caralho. Não. Eu ouvi. Eu ouvi. Tira, eu não explico. Você passa essa explicação pra uma criança... Maira, deixa eu explicar. Você tem que colocar na cabeça, deixa que ele não me ama. Não começa a me ama morrer. Mãe, parça, você quer que a sua mãe morra. Deixa eu falar um bagulho. Porque eu tô aqui. Para de explicar. A sua. A sua que tem que morrer. Eu falei isso com a poder. Ah, não quer dizer que eu vou pegar pra baixo. É desse jeito que eu vou... Não vou falar. Eu não vou falar. Você tem que ensinar o certo. Eu não vou falar. Você tem que ensinar o certo. Eu não vou falar. E daí, que é uma criança, você tem que colocar na cabeça primeiramente. Pode ser ciúminho? Pode. Tem que saber conversar. Você foi mais criança que ele. Não tem senso, Mayla. Mano, acorda. É uma criança. Tem senso, Mayla. É uma criança de nove anos. Riquel! Quanto ano você tem? Eu, Marlon. Uma criança de nove anos, mano. Sabe, nem graça do vídeo. Não é bom ser fim de ser mesmo, não. A pessoa não sabe. Senso, por favor. Senso. Por favor. Marlon, ter senso não é fazer o que você fez, não. Você concordar e falar com o menino que jamais tem que amar. Que homem que você tá educando? Você tem que pensar sobre o seu homem. Ele tem medo. Tudo bem, eu concordo. Eu concordo. Eu concordo plenamente. É uma criança. Você deveria... Mas eu não tô falando das atitudes dele. Ele é uma criança de nove anos. Deve estar com medo. Ok. Eu concordo. Eu não sei. E você? Com medo também. Medo do quê? Com medo dele, vida. Com medo dele. Para com estresse. Para com isso. Você só tem que falar, saber conversar com o seu filho. Eu quero. Saber conversar. Não, eu é que eu não quero. Nossa, que estresse. Eu é que eu não quero. Desculpa. Desculpa do caralho. Você entendeu errado. Não, eu não entendi. Eu tenho senso. Você entendeu nada. Eu não entendi. Eu não entendi errado. Você foi bem claro. Você não soube explicar para o seu filho. Abaixo. A questão não é essa, Marlon. Você tem que ser onde vai explicar para o seu filho. Explicar certinho. Filho, assim, assim, assim. Não é que o seu pai tem outro neném. É desse jeito. Não é que o seu pai tem outro neném. Eu é, eu sou foda. Você vai deixar de ir. Eu vou deixar de te falar. Saber falar certo. Eu é. Agora você fala comigo que você não ama tua mulher. É que você tá certo? Eu sou erreiro, amor. Me desculpa. Eu sou errado. Me desculpa. Você é errado mesmo. Eu sou erro. Me desculpa. Eu sou erreiro. Eu não era a intenção fazer isso, Bida. Eu falei para proteger. Calma, agora você vai chamar ele que vai conversar certo com o seu filho. Já que você não soube se expressar, você vai falar agora. Porque você tem que ensinar para o seu filho. Que não vai ter. Porque você tem que amar muito. Quer dizer que você não ama porra nenhuma tua mulher. Não, eu amo. Riquel! Vem cá, Riquel. Explica para ele certinho. Eu não gosto dela. Tá bom? Eu amo muito. Ela é... Eu falei um pouco errado. Tá, eu vou ter filho com ela. Pode? Não é pedir, Mari. Não peço. Não vou pedir para você. Também não é assim, Mari. Conversa direito com ele. Senta com ele. Eu vou ter filho com ela. Ó, eu faço o quê? O que eu faço? Será forte? Aí o que eu faço, Mari? Por quê? Por quê? Por quê? Pergunta. Por quê? Pergunta. Pergunta. Pergunta o quê? Pergunta o quê, Mayla? Por quê que ele acha? Pergunta por quê que você acha. Hã? Pergunta por quê que você acha. Pai, eu não tô entendendo. Ele não tá entendendo nada, Mari. Porque você é um burro. O que que eu falo, pô? Riquel, e por quê que você não quer que você não vai ter bebê? Ah, por quê que você não quer que não vai ter bebê? Eu tô crescendo um dia mais novo. Eu não quero viver de nada com ninguém. Aí é a hora que você tem que ensinar pro seu filho a parte do egoísmo. Coisas que pai ensina pro filho. Não pode ter um certo egoísmo. Vai amar do mesmo jeito. É isso que você tem que ensinar, amor. Não, mas eu vou colocar o seu filho mais novo. Filho, se um dia eu tiver filho com a tia Mayla, você vai ser meu preferido do mesmo jeito. Não, mas eu quero. Como assim, Mayla? Não, Mayla. Como assim? Mas não é assim, Mayla. Filho, tem egoísmo. Esse bagulho aí... Não, Mayla, não falei errado, não falei errado. Eu falei errado. Explica pra ele, vida. Explica pra ele. Quem tem que explicar é você. O pai. Que era com você que tava conversando. Não eu. Eu não vou ter filho. Isso aqui. Isso aqui é, vida. É melhor não ter porque eu não sei explicar. Você entende? Vai lá, filho. Você entende, né? Porque eu não consigo explicar direito. É que fica um negócio ruim e chato. Melhor feliz. Eu do... SAI! Eu que não quero, filho. Eu que não vou morrer, é feliz. Nossa. Deixa eu ver a mão. Corre agora. Pro canal. Por isso. Na minha inscrição. Não, não. 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 Obrigado.